Olá, o meu nome é Letícia e eu sou dona do canal Lê.com. Se você ainda não conhece os meus vídeos e o meu canal, o que você está esperando? Você quer saber um pouquinho sobre ele? Então acompanhe! Comprinhas! Tutoriais de maquiagem! Vocês adoram tags também, não é? Então aqui também tem tags. Minhas buscas que eu acompanho, eu vou trocar para vocês. Culinária! Diversão! Mas eu sou agora. Ai! E aí, vocês gostaram? Então o que você está esperando? Se inscreva aqui no Lê.com. Fique sabendo que você pode estar dando várias dicas de vídeo que eu atendo o seu pedido. Então se inscreva aqui no meu canal. Tá bom? Então super beijo e tchau! 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 Tchau!